É fácil falar do meu groove Quem viveu a história sabe como é É fácil falar, tu vai criticar Mas chegar onde eu estou muito não vou chegar Por isso se orgulho de ser do vagode Fale o que quiser mas a gente sacode É o gueto que sacode É o gueto que sacode Pode falar crítica mas curte o carnaval Sem a gueto não pode É o gueto que sacode É o gueto que sacode Pode falar crítica mas curte o carnaval Sem a gueto não pode Seu contador não pode Seu vagodão não pode Pode falar crítica mas curte o carnaval Sem a gente não pode Que é do paródio Não pode, não pode Todo mundo se engano, todo mundo se engano Eu chego de abraço meu parceiro Ed Da família de Cint E essa família aí sim, hein Que sacode É o gueto, gueto, gueto É, é fácil falar do meu grupo É fácil falar que o pagode não presta Difícil é achar na Bahia É o ritmo que com a gente detesta É fácil falar do meu grupo É fácil falar que o pagode não presta Difícil é achar na Bahia É o ritmo que com a gente detesta Já que tem É, 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 é Pode falar crítica, mas curte o cara da você, nós não pode Seu contador não pode, seu pagodão não pode Pode falar crítica, mas curte o cara da você, a gente não pode Que é do farol, não pode, não pode Todo mundo se engana, todo mundo se engana Eu chaco de abraço pro parceiro Ed, da família de City Essa família aí sim, hein, que sacode É fácil falar do meu grupo, é fácil falar que o pagodinho não presta Difícil é achar na Bahia, é um ritmo que com a gente detesta É fácil falar do meu grupo, é fácil falar que o pagodinho não presta Difícil é achar na Bahia, é um ritmo que com a gente detesta É a que tem Tem que se ririr, com a sua vida, bem na dente Tem que se ririr, com a sua vida, bem na dente É um fantasma, é um fantasma, é um fantasma Tem que viver história, sabe como é É fácil falar, julga crítica, mas chegar onde eu sou muito, não vou chegar Por isso tem orgulho de ser do pagode Fale o que quiser, mas assim sacode É o gueto que sacode Gueto que sacode Pode falar crítica, mas curte o cara da você